Quisera que eu passar, voltasse a ser o presente Só assim eu poderia ser bem feliz novamente Porém eu sei que não voltam os tempos de antigamente Não vejo mais minha terra, meu ranchinho lá na serra Não sai mais da minha mente Só quem vive de esperança Sabe a dor que o nome sente Quantos sonhos, quantos planos Se desfaz completamente Amado e a desilusão Nos fere profundamente Tudo que o homem constrói Por si mesmo se destrói Termina tão de repente Os amigos já disseram Eu sou homem sorridente Através destes meus versos Respondo sinceramente Que um poeta inspirar Sorri sempre alegremente Demonstra felicidade Mas a tristeza e a saudade Me persegue eternamente Só esta viola minha Com sua voz tão dolente Faz minha alma ferida Sorri para toda a gente Recordando meu passado Vejo a vida diferente No mundo não somos nada Estou no fim da jornada Mas eu partirei com Deus Horro a vida diferente No mundo não foi Inscree com Deus Se descer